Um acidente foi registrado na noite desta sexta-feira e uma pessoa acabou ficando ferida. O sinistro se deu no contorno norte, Jardim Liberdade, em Maringá. Segundo informações colhidas no local, aparentemente uma falha mecânica teria feito o motorista perder o controle e vindo a capotar. Uma equipe do SEAT esteve no local e encaminhou a vítima, com ferimentos leves, ao hospital universitário. Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite de sexta-feira, na rua Barão de Mauá, no Jardim Annelise, em Sarandi. Dione Garcia, de 25 anos, foi alvejado por três tiros nas costas, quando transitava pela rua. De acordo com a PM, a vítima, que já tem várias passagens pela polícia, teria se envolvida em uma briga com o autor. Dione, após ser ferido, teria corrido sentido a sua casa, aonde caiu e a guardou pelo socorro. Devido a gravidade, o suporte médico avançado do SAMU prestou o apoio. A vítima informou os policiais da Rotam quem seria o autor dos disparos, que logo na sequência, foi abordado e encaminhado até a delegacia. O suspeito negou qualquer tipo de envolvimento e a arma do crime não foi encontrada. O suspeito negou qualquer tipo de envolvimento e a arma do crime não foi encontrada. O suspeito negou qualquer tipo de envolvimento e a arma do crime não foi encontrada. Legenda Adriana Zanotto